Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para essa questão de matemática do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Camp Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se uma vela de 28 cm de altura diminui 1,4 mm por minuto, levará para se consumir... Aí você tem aqui os itens. Muito bem! A gente pode organizar essas informações da seguinte maneira. Aqui nessa coluna eu vou colocar o consumo e nessa coluna eu vou colocar o tempo. Como assim, professor? Por exemplo, a gente sabe que a vela é consumida, isto é, ela diminui 1,4 mm por minuto. Então, são consumidos 1,4 mm da vela a cada 1 minuto. De acordo com a questão, a gente quer saber o tempo que será necessário para que a vela se consuma totalmente. Qual que é a altura da vela? A altura da vela é 28 cm. Porém, cada centímetro é igual a 10 mm. Então, 28 cm é o mesmo que 280 mm. Basta multiplicar por 10. Nessa coluna a gente está colocando o consumo em milímetros. Então, serão consumidos 280 mm em um certo tempo, que eu vou representar pela letra X. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. A vela diminui 1,4 mm por minuto. Então, você registrou na coluna do consumo 1,4 mm no tempo de 1 minuto. Exatamente! Como a gente quer saber o tempo que levará para que a vela seja totalmente consumida, você viu que a altura da vela era 28 cm e isso corresponde a 280 mm. Então, você quer saber o tempo que você está representando por X para que sejam consumidos os 280 mm de altura da vela. Exatamente! Agora, você concorda comigo que o consumo e o tempo aqui são grandezas diretamente proporcionais? Como assim, professor? Por exemplo, se o tempo dobrar, a quantidade da vela que é consumida dobra. Se o tempo triplicar, a quantidade que é consumida da vela também triplica. Temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Beleza, professor! Então, eu já sei resolver. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados, né? Exatamente! A gente pode multiplicar 1,4 vezes X. A gente pode representar isso por 1,4X. E o resultado deve ser igual ao produto de 280 vezes 1. Professor, mas todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Perfeito! Então, aqui eu vou escrever simplesmente 280, que é o resultado da multiplicação de 280 vezes 1. Professor, mas a gente ainda tem que trabalhar para determinar o tempo, né? Exatamente! Basta resolver essa equação aqui. Para determinar o tempo que estamos representando pela letra X aqui, eu vou dividir por 1,4 os dois lados dessa equação. Do lado esquerdo, eu tenho 1,4X. Quando eu divido por 1,4, esse 1,4 aqui cancela e sobra apenas o X. Do lado direito, eu posso representar a divisão escrevendo na forma de fração. Eu vou escrever aqui 280 sobre 1,4. Toda fração corresponde a uma divisão. A gente dividiu os dois lados dessa equação por 1,4 e encontramos aqui uma equação equivalente que vai nos permitir determinar o valor de X. Para tanto, basta dividir 280 por 1,4. Vamos fazer essa conta? 280 dividido por 1,4, quanto que dá? Professor, não sei dividir com o número decimal. Bom, eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu apagar isso aqui. O nosso primeiro passo será igualar a quantidade de casas decimais. Aqui você percebe a presença da vírgula e apenas um algarismo após a vírgula. A gente diz que esse número aqui tem uma casa decimal. Aqui no 280, você nem está vendo a vírgula, mas a gente pode colocar a vírgula ao final do número. Fica desse jeito aqui. O 280 é o mesmo que 280,0. E agora você está vendo aqui uma casa decimal. A gente quer dividir por 1,4. Entendi, professor. Agora os dois números têm cada um uma casa decimal. E o que eu faço? Agora basta dividir os números naturais correspondentes a esses números aqui sem a vírgula. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. Esse número aqui sem a vírgula corresponde a 2.800. Concorda? Tirando a vírgula, é verdade, professor. Então você vai dividir por 14, né? Exatamente, porque eu estou dividindo pelo número natural correspondente sem a vírgula. O que eu quero dizer é que o quociente exato da divisão de 280 por 1,4 é o mesmo quociente exato nessa divisão aqui e nessa divisão aqui. Essas divisões são todas equivalentes. O lado bom é que esta última divisão aqui é mais fácil de ser realizada. Vamos lá. Vamos dividir 2.800 por 14. A gente não começa pelo 2, que é menor que 14, começamos pelo 28. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 28 sem passar? Professor, 2 vezes 14 é igual a 28. Ótimo, pode ser igual, só não pode passar. Então 2 é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 14 é 28, eu escrevo bem aqui. Aí eu realizo uma subtração. 28 menos 28 é igual a zero. Após uma subtração, eu baixo o próximo algarismo, esse zero aqui. Então a gente tem zero ainda. Qual o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de zero sem passar? Claro que é o zero, professor. Uma vez 14 já passa. Eu coloco o zero aqui, faço a subtração, encontro o zero. Baixo o próximo algarismo, ele também é zero. Qual o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de zero sem passar? É claro que é o zero. Uma vez 14 já passa, né? Zero vezes 14 é zero. Eu escrevo bem aqui. E o resultado dessa subtração ainda é zero. E acabou. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Este é um quociente exato. É 200. A gente pode dizer que 280 dividido por 1,4 é igual a 200. O que é que isso significa? Isso significa que o tempo para que a vela seja consumida totalmente é de 200 minutos. Lembre-se que aqui a gente estava trabalhando em minutos. Deixa eu apagar essas continhas aqui para a gente poder continuar. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Então, a gente acabou de determinar que 200 minutos é o tempo necessário para que a vela seja consumida totalmente. Professor mais os itens falam em horas e minutos. Então, vamos lá. Você sabe que cada 60 minutos correspondem a 1 hora, certo? Em 200 minutos, você tem 3 vezes 60 minutos, que dá 180 minutos, mais ainda 20 minutos. Concorda comigo? É, professor. Eu acho que entendi. 3 vezes 60 é 180. 180 mais 20 dá 200. Exatamente. Por que você escreveu 200 dessa forma, professor? Porque cada 60 minutos correspondem a 1 hora. Então, a gente pode concluir que o resultado é 3 horas e mais 20 minutos. Portanto, o item correto é o item A de avião. Beleza, professor. Eu acho que entendi. Mas você pode fazer uma revisão? Posso sim. Eu organizei os dados em colunas. Aqui eu coloquei o consumo e aqui o tempo. A gente sabe que a vela diminui 1,4 milímetros por minuto. Então, 1,4 milímetros de consumo a cada 1 minuto. A vela toda corresponde a 28 centímetros. Isso é o mesmo que 280 milímetros. Lembre-se, cada centímetro é igual a 10 milímetros, ok? A gente já sabe que são consumidos 1,4 milímetros a cada 1 minuto. E a gente quer saber o tempo para que a vela seja consumida totalmente. Isto é, para que sejam consumidos todos os 280 milímetros de altura da vela. A gente viu que essas grandezas são diretamente proporcionais. No dobro do tempo, há o dobro do consumo. No triplo do tempo, há o triplo do consumo. São grandezas diretamente proporcionais. Temos aqui, então, um problema de regra de 3 simples. Para resolvê-lo, a gente multiplicou em cruz e igualamos os resultados. 1,4 vezes x, eu escrevi aqui. 280 vezes 1 dá 280. Para resolver essa equação, a gente dividiu por 1,4 os dois lados da igualdade, encontrando uma equação equivalente. Aqui ficamos com x igual a 280 dividido por 1,4. Nós realizamos essa divisão e encontramos como resultado 200. Isto é, demora 200 minutos para que sejam consumidos todos os 280 milímetros de altura da vela. Só que 200 minutos equivalem a quantas horas e quantos minutos? Vimos que 200 minutos é o mesmo que 3 vezes 60 minutos, mais ainda 20 minutos. Cada 60 minutos correspondem a 1 hora. Então, temos aqui 3 horas e 20 minutos. Professor, eu só não entendi direito esse final. A gente tinha aqui 200 minutos. A gente queria saber a quantas horas e quantos minutos eles correspondiam. Outra maneira de fazer esse cálculo aqui é você ir somando de 60 em 60. Veja só, 60 mais 60 é 120, mais 60 dá 180, mais 20 dá 200. Então, 200 minutos são equivalentes a 3 horas mais 20 minutos. Lembre-se que cada 60 minutos correspondem a 1 hora. Por isso que o resultado foi 3 horas e 20 minutos. Ah, professor, agora eu entendi. Que coisa boa, fico muito feliz com isso. Até porque esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando com outra questão dessa prova, você pode tentar resolver essa questão aqui. Uma resolução para ela poderá ser encontrada nos vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.